A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 16 e versículo de número 28 que diz assim Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem e se forem visitados por qualquer castigo como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu-se a boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta confirmação do Senhor para a tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que da Tancorá e Abirão, eles se levantam contra a vida de Moisés. A Bíblia diz que eles se levantam e começam a dizer que não foi o Senhor que escolheu Moisés. Aleluia, glória do Senhor, que Moisés queria ser melhor do que todo mundo. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, glória do Senhor, que eles começam a se rebelarem contra a vida de Moisés. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Moisés, ele fala algo perante todos os homens que estavam ali presentes, perante toda a congregação de Israel que estava ali. E disse, se acontecer alguma coisa com esses homens, normal, não for algo inaudito que acontecer, não for algo extraordinário que acontecer com eles, se eles morrerem de qualquer praga, de qualquer coisa, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor mandar algo inaudito e tragar esses homens, eles descerem o abismo, foi o Senhor, aleluia, glória do Senhor que me enviou. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que é automático, porque quem tem crédito no céu é assim. O Senhor, aleluia, faz justiça automaticamente. Eu quero profetizar na tua vida a justiça de Deus de uma forma tremenda, a justiça de Deus de uma forma poderosa, pois essa por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Moisés estava sofrendo injustiça, estava sofrendo perseguição, estava saindo do outro lado passando por uma grande adversidade, passando por grandes injustiças, por grandes calúnias, coisas que você não fez, coisas que você não falou. Tem pessoas se levantando contra você, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que ele é o Deus que faz justiça pela vida de Moisés e ele também fará pela tua. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, quando Moisés fecha a boca, que ele para de falar. A Bíblia diz que o chão se abre. Aleluia! E a Bíblia diz que aleluia é um abismo, como se fosse um buraco, o abismo tragou tudo. Aleluia àqueles homens e eles vivos desceram o abismo. A Bíblia diz que perante todo mundo, e Deus está dizendo pra você a justiça... A justiça que eu farei não será escondida, será pra todo mundo ver mesmo e saber, e saber que eu sou na tua vida, e saber que você não brinca de ser servo meu, e saber que você não serve um Deus de brinquedo, você serve um Deus de verdade, um Deus que vê todas as coisas, peça todas as coisas na balança. Você orou a Deus e disse, Deus, você falou com o Senhor, você conversou com o Mestre, e você disse, Deus, até quando eu vou passar essa justiça? Deus, o Senhor viu o que aconteceu comigo, Pai? Até quando as pessoas zumbarão de mim? Deus está dizendo, te prepara. Te prepara, porque quem estava se levantando vai... Vai ter que ver o peso da mão de Deus, sabe por quê? Porque não é você, irmão, não é você, Moisés, que vai fazer nada. Não é você que vai se levantar pra tirar pergunta, não. Não é você que vai criar nada, não é você que vai fazer mal nenhum. É Deus, é Deus que vai tratar com o Datã, Coréia, Birão. Você vai entender que eles criaram a rebelião, irmãos. Eles se rebelaram contra o homem de Deus. Eles começaram a se levantar, isso é lindo, irmãos. O que Deus está falando através dessa palavra, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é zeloso, para com os que é dele. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Aquele que tocar na menina dos olhos, pois é. Ele anda, ai, alastu, lidecanta, ramanai, alastu. O Senhor, Ele toca, você tem um dono, você não anda sozinho. Talvez você está olhando pra essa diversidade, talvez você está olhando pra esse tempo. A Ledevão me ligou de injustiça, se dizendo, Deus, cadê o Senhor? O Senhor disse que ia fazer justiça, o Senhor disse que ia tocar, o Senhor disse que ia fazer. Mas até agora o Senhor não chegou e não está dizendo, te prepara. Te prepara, porque assim como eu julguei a causa de Moisés hoje, eu estou chegando pra julgar a tua. Eu não sei quem foi da Tancora e Abirão, que o Senhor votou contra você, que te caluniou, que falou coisas que não eram de você, que não eram de Deus na tua vida. Falou que Deus não era contigo, falou que Deus não era na tua vida, que você não era ninguém. Pois é, você pode até não ser ninguém, mas o Deus que você vê é grande. E Ele está dizendo, eu tomei essa causa na palma da minha mão. Você vai entender, irmãos, que Moisés não ficou envergonhado. Quando Moisés se cala, irmãos, o chão traga esses homens. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o mal por si só se destrói. O mal, ele se destrói sozinho. Ei, Moisés, não precisou fazer nada e você não precisa fazer nada. Você não precisa falar, você não precisa brigar, você não precisa murmurar, você não precisa acelmar, não precisa fazer nada. Você só precisa entregar na mão do Senhor. E Ele está dizendo, já peguei hoje, se não crer, hoje o Deus de Israel pega a causa que entregou na mão dEle. Ele pega e faz justiça, eu não sei o que foi. Ah, ele é que se levantou contra você, que achou que você andava só. Porque tem pessoas, irmãos, que olham pra gente e pensam que nós andamos sozinhos. Pensam que nós, ah, ele declarou no Senhor, andamos pelo mundo errantes e não é assim não. Nós temos um dono, nós temos um Deus a qual, ah, ele declarou no Senhor, julga a nossa causa. Um Deus que Ele não chega atrasado, Ele chega no momento certo e Ele faz justiça. Deixa eu ler pra você o que aconteceu aqui, pra você entender. Versículo de número 32 diz assim. Abriu a boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corai e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. Perdão, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Vocês vão perceber, irmãos, que eles pereceram. Eles pereceram, sabe por quê? Porque quem dava certo era Moisés e Deus está dizendo pra você, Eu sei que você está andando certo. Eu tenho uma balança que é justa. Eu tenho uma balança, aleluia, com o nome do Senhor, que não erra, não. Eu sei quem é culpado e sei quem é inocente. E a cobrança do Senhor está chegando. O Senhor está dizendo pra alguém a minha cobrança. O meu tempo de cobrar é na canta, Ramanaim, da la surineia, Ramanaim. Ei, eu estou chegando aí pra mostrar que você não anda sozinho. Que você não anda sozinho porque você tem um dono. Porque tem pessoas que pensam que você não tem dono. Tem gente que pensa que você anda sozinho, anda sozinha. Tem gente que pensa ali agladoando o Senhor que Deus não é na tua vida. Porque mexeu contigo e não viu nada acontecer ainda. Mas Deus está lhe dizendo a minha cobrança é chegada. Eu estou falando aqui, irmãos, de um homem temente ao Senhor. De um homem que Deus escolheu. Você escolheu de Deus, você não escolheu de homens, não. Tem gente se levantando contra você com a permissão de Deus, mas é pra Deus te tocar. É pra Deus mostrar que você não anda só. É pra Deus mostrar que você tem um dono. É pra Deus mostrar. Aleluia, glória no Senhor. Que a glória dEle está sobre a tua vida. E eu vou te dizer algo. O que Deus vai fazer não será oculto. O que Deus vai fazer será perante muita gente. Muita gente que soube. Aleluia, glória no Senhor. Do que fizeram contra a tua vida. Vão ter que ver a glória do Senhor sobre a tua história. E quem fez? Aleluia, glória no Senhor. O mal irá pagar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Datã, Corai e Abirão, não ficaram inocentes na história. E Deus está dizendo, eu sei quem é você, Moisés. E sei quem é, Datã, Corai e Abirão. Amém? Receba, creia que é tempo de justiça. É tempo que Deus cria algo inaudito. Ele cria algo que não tinha possibilidade de acontecer. Para poder te justificar e fazer justiça por essa causa que você entregou na mão do Senhor. Você não entregou essa causa na mão de homens. Você entregou essa causa na mão de Deus. E Ele me trouxe aqui pra te dizer que o tempo da cobrança dEle é chegado. Amém? Vamos orar? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor por esta palavra. Aleluia! Maravilhoso Deus, souberno no Eterno Pai. Aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor, Pai amado, vai mostrar que o Senhor é Deus, Pai. O Senhor vai mostrar, meu Senhor, que não existe, Pai amado. Aleluia! Glória ao Senhor em justiça, meu Deus. Pra aqueles que te servem, aqueles que entregam na palma da mão do Senhor, Pai amado, a justiça. Porque Moisés, Ele não ficou, Pai amado, tentando fazer justiça com as próprias mãos dEle. Ele não ficou tentando se justificar. Deus está falando com alguém aqui. Para! Para de tentar se justificar. Para de tentar mostrar que você não tem culpa. Para! Porque não é você que vai mostrar. Rá, lá, cá, tará, munal. É Deus que vai julgar a tua causa. É Deus que vai mostrar, ei, que você não tem culpa. Quem é culpado, Deus irá revelar. Deus irá, não te preocupa, não. Eu sei que a justiça foi grande. Eu sei que o levante foi grande. A mentira foi grande. A calúnia foi grande. A informação foi grande. Mas Deus está dizendo, maior sou eu pra te justificar. E maior sou eu pra fazer a cobrança nessa injustiça qual tu viveu. Te prepara. Porque... Será perante os teus olhos o que Deus fará? A justiça que Deus fará será perante os teus olhos e tu contemplarás. Verás aqueles que se levantaram contra o projeto do Senhor. Pai, obrigada por esta palavra, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por esse ministério. Obrigada por essas pessoas que me escutam. Gratidão, Pai amado, porque o Senhor é fiel para falar com cada um e responder. Porque eu sei que você quer a resposta do Senhor pra alguém. Eu sei que a tua palavra, Pai amado, o Senhor está respondendo. Responderam questionamentos, responderam tristezas, Pai amado. A diversidade que meu irmão e minha irmã têm passado, o Senhor está respondendo hoje. Obrigada, Senhor. Guarda teu povo, livre, protege. Toma cada pedido de oração, Papai. Nos comentários, eu não conheço a necessidade, Paizinho. Mas eu sou Deus que sabe, sonda e conhece. Gratidão, Jesus. Gratidão, porque eu sei que o Senhor está vencendo agora pedidos de oração. Gratidão pelos testemunhos contados. Gratidão pelas bênçãos, Pai amado, que o Senhor vai entregar pela justiça. Gratidão, 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 porque o Senhor vai fortalecer alguém. Através da tua justiça, obrigada, Senhor. Obrigada, porque a fé do meu irmão e da minha irmã será fortalecida. Através da justiça do Senhor, da justiça que o Senhor vai fazer. Deus, obrigado, abençoa o teu povo, nos guarda, nos livre, nos protege, debaixo da sombra do Onipotente, continua cuidando de nós, Pai. Por o Senhor, nosso pastor, nosso pai, nosso amigo, nosso ajudador. E nada nos faltará, Pai. Se o Senhor é por nós, Senhor, quem nesse mundo será contra nós de ninguém, Pai? Nos cobre com teu sangue, a senhora te peça e te agradeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Mestre. Que Deus te abençoe.